A vida nômade, ela tem consequências boas e ruins. Ela é exigente. E esse ser exigente depende demais de como também é a sua postura. Se você se coloca numa vida que ela é exigente e você assume a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito e de cumprir com essas exigências, você vai ser recompensado por isso. Se você, por outro lado, resolve viver uma vida nômade, que é exigente, mas você não se sente com energia suficiente ou com desejo suficiente de fazer as coisas que precisam ser feitas e você deixa as coisas escaparem do controle, vai dar ruim, inevitavelmente. E na questão de relacionamentos, que teve alguns casais que se separaram e assim por diante, não há dúvida, casais se separam com ou sem a vida nômade. Inclusive, a maioria dos casais que se separam não são nômades, porque a maioria dos casais não são nômades. Então, não é como se necessariamente, por exemplo, uma vida nômade contribuísse com a separação. Mas uma das coisas que ela pode contribuir, e isso sim é verdade, é para que se um casal, de repente, ia se separar, talvez fosse levar 20 anos para fazer isso, ele talvez vá fazer isso em um ano. Porque se vocês não se entendem, numa vida nômade, muito rapidamente isso vai vir à tona, e vocês vão se separar mais rápido por causa disso. Mas você poderia pensar, isso é ruim. Não, na verdade, isso é bom, porque em vez de viver 20 anos sofrendo num relacionamento ruim, eventualmente você viveu um. Agora, isso é verdade, ele tende a acelerar. Se não for para funcionar, ele vai realmente contribuir para as pessoas se separarem mais rápido. Por outro lado, se são pessoas que têm a disposição e o desejo de se entenderem, provavelmente a vida nômade vai colocá-las numa posição que vai cobrar delas que elas busquem esse entendimento mais rapidamente. Por causa das razões que eu falei de você estar o tempo todo com a outra pessoa e tendo que confrontar os seus eventuais problemas em conjunto.